Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu tô aqui porque eu quero tentar responder algumas dúvidas que eu recebi depois que eu postei o vídeo da minha limpeza de pele, barra, rejuvenescimento, onde eu mostro como que eu tô fazendo a minha limpeza de pele toda quarta-feira e também uso o ácido hialurônico. E aí as pessoas estão com dúvidas em relação principalmente ao ácido hialurônico. Ou porque eu uso ele em gotas, ou porque eu não uso ele presente em algum outro produto cosmético. Qual é a porcentagem do meu ácido, se eu uso ele também em outras receitinhas caseiras. Eu uso ele sim em receitas caseiras, em máscaras faciais. Eu gosto muito de fazer esfoliação com ácido hialurônico também, se eu achar necessário. Mas, graças a vocês, nós teremos vídeos como este aqui de receitinhas um pouco mais simples, dicas, na verdade, misturinhas, porque vocês super aprovaram a ideia de trazer esse tipo de vídeo pra cá. Mas é o seguinte, ó. O meu ácido hialurônico, ele é em gotas porque eu acho que fica mais fácil de usar da forma que eu prefiro usar. Que seria usar algumas gotas diretamente na pele, antes de dormir, se eu achar necessário. Eu simplesmente passo o ácido hialurônico, posso fazer uma massagem, ou então eu posso fazer ele em alguma esfoliação, ou colocar algumas gotas de ácido em alguma máscara. Então, por isso que em gotas, ele, pra mim, né, pro meu uso, ele é melhor. Ele não é um ácido igual hidroquinona, ácido cógico, ácido glicólico. Não é um ácido que vai causar uma esfoliação abrasiva na pele, pra deixar aquela pele descamando a ponto de clarear a pele, né. O hialurônico, ele tem a proposta de preencher as células da pele, de deixar essa pele lisa, com menos ruga, menos linha de expressão. Então, é um ácido rejuvenescedor. Tem um filme incomodando, sempre tem. Então, é um ácido rejuvenescedor. E, no geral, assim, de um modo geral falando, os produtos cosméticos, eles têm um pouco, né, da presença do ácido hialurônico, porque ele tem, realmente, essa proposta de regenerar a pele. Então, eu prefiro usar, não que em cosméticos não seja bom. É bom, a maioria dos produtos que eu uso, eu prefiro que tenha ácido hialurônico, né, é sempre bom. Mas eu gosto muito de usar ele, assim como ele tá aqui, em líquido, porque é melhor de aplicar. E como ele é um ácido hialurônico puro, que tem aqui dentro, então ele é 100%, né, as pessoas me perguntaram, qual é a porcentagem do teu ácido? Ele é 100%. Claro que aqui dentro desse frasco, ele tá acondicionado, né, tem misturas nele pra deixar ele conservadinho aqui. Só que ele tem 20 gramas, então 20 gramas é pouquinho, né, gente, não é muito, não. E esse tipo de produto, quando ele é mais próximo do puro, ele precisa ser em pouca quantidade, porque pode oxidar, né, enfim, pode não ficar bom pra pele. Como aqui tá muito frio, hoje parece que não, porque eu tô de manguia curta, né, não sei, deu um dia meio calorzinho hoje. Mas os dias estão muito frios aqui, então eu não coloco ele dentro da geladeira. Mas no verão, sim, eu colocava ele dentro da geladeira, porque... porque eu tenho medo, né, que eu possa perder o produto, ou o produto possa ficar ruim e eu ainda aplicar na pele. Eu também recebi perguntas se eu uso somente o ácido hialurônico em gotas. Não, eu uso toda a minha rotina de pele, né, que eu já fiz vídeo aqui no canal, e aí eu tô refazendo o meu cronograma de máscaras faciais, e eu vou compartilhar com vocês, claro, como sempre. Nesse cronograma vai entrar alguma coisa de ácido hialurônico em gotas, também vai entrar gotas de vitamina A, que eu tô usando também e tô gostando. Na verdade, eu já usava antes, mas agora eu acho que fica melhor de dividir, né, essas ideias com vocês, porque vocês aprovaram e acharam bacana. Eu até já quero deixar uma dica aqui pra uma esfoliação simples, que pode ser feita duas vezes na semana, uma esfoliação clareadora. Manchinhas leves de sol, manchinhas de acne. Pra aquelas pessoas que tá começando aquele milasma, sabe, que tá aquela mancha escura, só que ainda ela tá superficial, também é legal de fazer. Sabe aquele aspecto de pele limpa, de pele nutrida, né, de pele hidratada? Então, vai ter, né, esse resultado a longo prazo. Então, duas vezes na semana, ou uma vez na semana, ou então uma vez a cada 15 dias, numa limpeza de pele um pouco mais profunda, a hora que tu for fazer uma esfoliação. Então, essa aqui é uma dica bem legal. Tu pode usar, sim, ó, um pouquinho de pó de vitamina C, que eu também gosto muito de usar, ou então tu pode usar a farinha do arroz, ou então tu pode usar a farinha de aveias. Aí tu coloca um pouquinho na mão mesmo, sabe? Ou o pó de vitamina C, ou a farinha do arroz, enfim. Tu põe um pouquinho na mão e põe algumas gotinhas de ácido e alurônio. Dá uma misturadinha ali e esfolia a pele. Tu pode esfoliar o pescoço, pode esfoliar o colo, que vai dar um resultado bem legal pra essa parte. Fica uma pele bem bonita, uma pele bem iluminada. Então, faz uma esfoliação leve. Não precisa colocar muita pressão, porque o ácido e alurônico em atrito com a pele, ele já vai dar uma bela mexida na pele. Então, não precisa agredir mais que isso, não. Esfolia ali a pele em torno de um minuto, não precisa mais que isso, e aí a pele já estaria limpa, né? Lava a pele bonitinha, deixa ela úmida e esfolia. Aí depois que tu esfoliar, retira com teu sabonete de uso normal e usa um tônico, né? Pra selar essa pele, que é bem importante. Como sempre, eu indicaria fazer essa esfoliação à noite, porque aí tu vai dormir, a pele vai respirar e tudo. Fica legal. Mas se tu não tem tempo, se tu não prefere fazer à noite, não tem problema. Só que aí usa um bom filtro solar, cuida bem dessa pele, porque ela vai estar sensível. A minha dica foi essa. Outros vídeos de dicas virão. Se alguém ainda tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, mesmo que eu não responda, mas eu sempre leio, porque às vezes não dá tempo de responder, mas eu sempre leio os comentários e com certeza, à medida que as dúvidas surgirão, os vídeos também virão, né? Pra tentar ajudar, pra tentar responder. E o vídeo foi esse. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.